Deus está aqui com o seu Espírito, meu irmão, e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer uma oportunidade no seu coração, basta que você se abra e permita, essa é a verdadeira de Deus, basta que você se abra e permita que Deus aconteça na sua vida. Por isso vai permitir o Espírito Santo te tocar e alegrar o profundo do seu coração. Ele quer fazer um milagre na sua vida, Ele quer fazer um milagre verdadeiro em ti. Ele quer te dar uma oportunidade no seu coração, não te impede de adorar, não te impede de te buscar, por isso eu pergunto, se abra e deixa, só pergunto a que Deus age, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo que a graça aconteça em si, por isso só pergunto essa ação verdadeira de Deus, essa ação verdadeira de Deus, o Espírito Santo que está aqui, e vai, e assim eu entendi a sua vida, e a sua vida, eu espero que aos contextos, a todos os meus companos se conheçam.